A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Hora da Misericórdia Um programa da Igreja Pessoal do Senhor Bom Jesus Crucificado Imaculado Coração de Maria Oferecimento Ótica Avenida, o cliente em primeiro lugar. Agende o seu exame de vista agora mesmo. Ligue três oito três um treze noventa e cinco. Pague tudo parcelado nos cartões em até dez vezes ou no crediário próprio que só a Ótica Avenida tem. Ótica Avenida, o cliente em primeiro lugar e ainda o melhor preço em toda a linha de óculos solar com super desconto. Ótica Avenida, nossa família trabalhando para a sua família no centro em Bom Jesus do Itabapuana. Oito mil cento e setenta quilômetros. Rádio Bom Jesus AM. Rádio Bom Jesus AM. Rádio Bom Jesus AM. Mil tributo e setenta. Dia e noite com você. Selaria Natal. Você não pode deixar de conhecer. Uma loja completa com tudo que você precisa em Artigos Caltrin. Aqui você encontra botas, chapéus, cintos, fivelas e muito mais. Também somos especialistas em confecção e reformas de celas, cabeçadas e rédeas. Venha nos fazer uma visita na rua Bonifácio Alonso, ao lado da Ponte de Ferro, em Itaperuna. Acompanhe nossas redes sociais. Arroba Celaria Natal. Celaria Natal. Tradição e qualidade. Na terça, a feida verde do Fluminense. Tem cebola extra três e dezenove o quilo, batata lavada dois e setenta e nove o quilo, inhame três e quinze o quilo, laranja pera dois e oitenta e nove o quilo, limão taiti dois e noventa e nove o quilo, coco verde um e noventa e nove a unidade, uva benitaca pote quinhentos gramas cinco e noventa e oito, pague com cheque pré para o ano que vem, dia vinte e três de fevereiro, sem juros. Nesta terça, todas as lojas abertas até às nove da noite. Aproveite! O Baratão Pneus apresenta com exclusividade o melhor Natal de todos os tempos. Você encontra alinhamento, balanceamento, troca de óleo, pneus para caminhonete, pneus remoldes a partir de duzentos reais no dinheiro ou em doze vezes no cartão. Temos tudo para fazer deste um Natal mágico. Agradecemos sua companhia durante o ano e desejamos um Natal e um ano novo de paz e prosperidade. Baratão Pneus preço todo mundo tem, barato só no baratão. Na chegada de Bom Jesus, telefone vinte e dois três oito três um quinze nove oito, WhatsApp vinte e dois nove nove sete vinte e dois vinte e sete quatro meia. Você está em mil cento e setenta sucesso, saudade. Ouça toda quinta feira, às onze da manhã. Programa Aprendendo com a Igreja. Patrocinadores. Pesquise e comprove a drogaria Boa Saúde tem os melhores preços da região. Lá você encontra medicamentos da farmácia popular com descontos de até setenta por cento. Disque remédio Boa Saúde. Vinte e oito três cinco meia dois doze vinte ou dois dois nove nove sete cinco três zero sete dezoito. Avenida Cristiano Dias Lopes três oito meia. Bairro Silvana. Drogaria Boa Saúde. Ligou. Ficou. Rádio Bom Jesus AM. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com aplicativo? Alerje já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal pra você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É Alerje mais perto de você. Você está em mil cento e setenta. Sucesso. Rádio Bom Jesus. A sua música toca aqui. Rádio Bom Jesus. A Rádio Bom Jesus. passa a apresentar. Informativo mil cento e setenta. Aqui a notícia é destaque.